Pronto, voltando aqui pra ver se o Tadashi consegue comer o Tadashinho. Ele comeu a comer. Sei que a Tia Monique e a Tia Paula iriam adorar comer. As duas amam barato. As duas amam. Olha isso daí. Meu Deus do céu, olha. Parece semi. Aqui não dá pra comer. Nossa, que duro. Ai, Tadashi. Eu vou arrancar a cabeça. Nossa, acho que se elas duas estivessem aqui, tava gritando. Arranca a cabecinha. Olha a cabecinha dele, que bonitinho. Oi. Parece peixe. Aqui, mãe. Não, não. Eu tô com um mal-estar de ver você fazendo isso. Não tenho medo não de barato se achando, mas só de você. De ver você fazendo isso. Hum, parece que é pedra. Meu Deus do céu. Não dá pra comer isso. Essa parte aqui não dá. Ai, eu morro de fome. Deus me perguntei pra falar isso, mas não como não. Aqui não tem gosto de nada. Tá, Tadashi, vamos pegar uma faca e cortar ele, essa partinha. É, eu vou cortar no meio. É, vamos. Pega uma faca lá. Olha a fêmea. Tá dando tchau. Vamos abrir no meio pra ver? Tem uma latinha ali na geladeira. Sãozinho que a mamãe gosta. Ai, o que é? Churrar? Churrar. Ai, só tem aqui do... Ai, que tanar, que barulho. Ah, não tem nada. Ele se tirou tudo. Não é, ele... O coisa dele é líquido dentro. É na barata, né? É aquele líquido. Que louco. Mamãe, se eu comer isso, vai dar algum mal? Deve dar só dor de barriga, só. Eu posso comer? Ou você vai cagar barata. Não, acho que dá para comer isso. Corta um pedaço para mim. Creda, ainda tem líquido branco. Ai, o Tadachim saiu muito da moda. E o cara ainda vai acompanhando ele. Vamos tirar esse negócio branco aqui e vamos cortar no meio e experimentar. Aham. Eu não vou deixar você comer sozinha, não. E você sente fozinho? Vamos febrar aqui no meio. Mamá! Vamos logo, vai! Mamá! Mamá! Dá para comer, não dá? Dá! Parece biscoito, não sei. O Herbert vai me matar. Porque ele ama esses bichos. Deixa o guardado para ele. Não, ele ama para cuidar, sim. Eu odeio quando alguém faz alguma coisa. Mata esses bichos. Não matei, eu comprei já morto e tal. Conservante. Está feito salgadinho com eles. Não, você não é para comer não, tá? Tá bom? Eu também quero comer. Olha a cabecinha. Eu vou morder a cabeça. Nossa, o cara está com uma cara tão feia comendo. Morder a cabeça. Ah, que está duro. É gostoso? Cadê a revoca? Não gostei de nada a cabeça. Cadê a tadachinha? Olha a revoca. Eu vou comer asa. Para criar asa, sabe? Ficar músculo. Criar asa, parece muito asa de barata. Olha isso. Deve dar para comer, né? Nossa, tem cheiro de podre, não sei. Cheiro do alargador. Tem cheiro do alargador. Vou tirar um pedaço aqui. Ai, não falo que aí o cara e vocês se parecem mesmo. Você é doido. Você ainda fica brava quando eu falo. Eu devia. Só que dá para comer. Tchau. 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 Vira aí, vira. Tá caindo o seu neném? Peraí que eu não quero para o teu pai. Pai, tem cheiro aí, amor. Você não quer me dar, não? É do cadastro.